Jornal da Clube recebe os candidatos a prefeito nas principais cidades da nossa macro região. Hoje é a vez de Antônio Alberto Machado, do Partido dos Trabalhadores, que concorre ao Palácio Rio Branco. Candidato, há alguns anos o Partido dos Trabalhadores vem tentando retornar ao comando da Prefeitura de Ribeirão Preto. O que o senhor traz de diferente? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, população de Ribeirão Preto. De fato, o nosso programa é uma alternativa para Ribeirão Preto, é a alternativa da mudança. Eu acho importante a população ribeirão-pretana perceber que nesta eleição estão claramente em jogo dois projetos diferentes. O projeto tocado pelas candidaturas do campo conservador, que é um projeto que vai no sentido de construir obras, de construir obras para os automóveis, de privatização do serviço público, consequentemente, de perda de controle sobre a qualidade do serviço público, de exclusão da participação popular no governo. E, ao contrário, o nosso projeto, que é um projeto oposto, é um projeto de valorização do serviço público, de construção, criação de uma rede de direitos para enfrentar as dificuldades que vêm aí com pandemia, com crise econômica. É um projeto que supõe a participação popular e que tem um compromisso com as pessoas. Portanto, há esses dois projetos em jogo. É só prestar atenção que isso é perfeitamente perceptível. Na minha condição de candidato, que fui construir o nosso programa de governo, não de cima para baixo, ele não saiu da cabeça de meia dúzia de iluminados, eu fui construir, dialogando com a população de Ribeirão Preto, eu andei em Ribeirão Preto nesses últimos dez meses e também, em razão da minha condição de ex-promotor de justiça, eu fui o que dialogou intensamente com a população, andei pelos bairros, pelos bairros mais carentes, aqueles onde não chega a prefeitura municipal, aqueles bairros onde falta quase tudo, falta vaga na escola, falta creche, falta vaga na creche, falta ônibus a tempo e a hora, falta água, falta uma quantidade enorme de carência. Eu fui dialogar com essa população, foi ouvindo isso que eu coloquei dentro do nosso programa de governo. Ele foi um programa construído de baixo para cima. Eu passei por todos esses bairros de periferia, Heitor Rigon, Léo Gomes, Jardim Piratininga, Jardim Jandaia, e foi ouvindo essa população carente que mais precisa da prefeitura, que mais precisa do governo municipal, que eu construí o meu programa de governo. 30 segundos, Machado? Só lamento não ter tido tempo, porque a campanha é curta, de ter tido tempo de divulgar isso tudo para Ribeirão Preto. Mas nós temos a certeza de que poderemos, até a eleição, mostrar para Ribeirão que somos a mudança, mostrar que temos um projeto democrático e popular, em oposição ao projeto elitista e conservador que vem governando Ribeirão Preto desde algumas administrações passadas. Lembro que é importante, nessa hora do primeiro turno, não se valer do critério do voto útil. Nesta hora, é importante que o eleitor dirija o seu voto para o candidato da sua preferência. Ok, muito obrigado, candidato, pela sua participação aqui. Obrigado. Obrigado.